Seguinte dia rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Tamo aqui hoje rapaziada pra começar mais um vídeozão top pra vocês A gente vai fazer um vídeo apresentando a moto do Guilhermão Pra quem não conhece e viu aí rapaziada Os vídeos anteriores que estavam saindo A gente veio na casa do Guilherme Ribeiro Que o canal dele também vai estar na descrição do vídeo A gente veio aqui gravar uns vídeos com ele Aqui tá ele Veio eu que ele também vai fazer alguns vídeos no canal dele Só vai fazer lá né, alguns vídeos Então já Desce aqui rapaziada Rapaziada, rasta pra baixo aqui e já vai lá no canal do Guilherme Que ele vai estar postando também uns vídeos juntos A gente vai apresentar a moto do Guilherme E também dar um rolezinho na moto do Guilherme Pra quem não sabe Essa daqui Essa daqui é uma fã 125 2008 né 125 2008 Rapaziada Ela é um ano mais velha que a minha só Só que qual é o diferencial dela rapaziada Eu quero andar pra mim saber se tem diferença no motor rapaziada Porque ela é varetada pra quem não sabe Essa daqui rapaziada É varetada, entendeu? Ela tem total diferença Você acha que ela tem bastante diferença de força? De força? Isso Eu não sei, eu acho que de final ela pega a sua De final né? De final, de arrancada tinha sua saída na frente De arrancada É isso rapaziada De arrancada eu creio eu que eu ganho Mas de final a gente não sabe Isso eu tô só colocando na pista pra gente saber Mas se vocês quiserem Como eu falei Teve no vídeo Vindo pra cá Se vocês quiserem bater 80 likes lá Em um mês A gente vai fazer o rachinha Que é 125 varetada versus 125 corrente de comando E ele tá chorando aqui já Antes de começar o vídeo Vai fazer? Não, o piloto tem que ser o dono da moto Não é? Você não concorda? O piloto é o dono Então rapaziada Como vocês sabem É tipo E viu Eu tenho uma rachinha lá Que é a 125 2009 E essa daqui rapaziada O diferencial dela O único que tem de diferencial nela É o motor rapaziada Que é varetado Hoje eu vou fazer um vídeo De todos nós aqui Andando na moto Que vai ser Os meus dois primos E eu E a gente vai saber Se tem alguma diferença ou não Fechou? Então segura as imagens aí E a gente já volta A gente não tava nem conseguindo ligar Vamos ver o que vai dar, gente Olha lá, tu saiu Conseguiu sair Atenção do piloto Atenção do dono Ó, foi-se embora Ô, quase caiu já A folga se freca o tudo Olha, o moleque tá dando um rolê A aguinha aqui, ó Olha o dono Olha aqui, ó Olha a preocupação do dono Cara, nem conhece a moto Já tá me atendo loucão Tá virando lá É, boa assim Ah, pronto Comeu metade do pneu Vai ter que dar um pneu novo Você viu a moto jogando de lado? Corta, corta, corta Ih, Guilherme, falou que não vai ganhar da fã Aí Já dói o coração do dono Que jeito tá o coração? Ô, se não quiser que impida o pau Pra equipar Mas não estraga a moto, não estraga Não estraga, não estraga, mano Só muita dor na frente da facada É, mas demora um pouco Ali, ó, os caras estão filmando Passa lá no canal deles Chega a polícia Chega a polícia Chega a polícia Olha aí Aí, o Aler chegou É, rapaziada Falei, eles é um dado Agora eu vou tentar dar uma Rapaziada, forte pra caramba Eu achei muito Tipo, pela potência É forte pra caralho Por 625, mano É bem mais forte que a Tuday Na moral Bem mais forte que a Tuday sua Agora a dele aqui também é forte, rapaziada A Tudayzinha Que é a nova agora Que foi lançada aqui no canal Não sei se vocês chegam a ver Acho que teve o vídeo dela, né? Teve o vídeo Teve no papel de São Domingo com ela É, teve um vídeo dela aqui, rapaziada Também Só que não deu pra gente gravar muito Bem o vídeo dela Mas aquela lá é forte pra caramba, rapaziada Rapaziada, vamos aqui então É... Já deixei o meu primo andar, né? Que ele vai ser o segundo agora Então, rapaziada Nesse vídeo vai ficar só a volta do Euler Agora vocês vão lá no canal do Guilherme Me vê a continuação Que os caras estão filmando pro canal deles Vocês vêem lá E é isso aí É, rapaziada Vai lá no canal deles então Daí vocês verem o vídeo Dos dois primos meus andando Eu andei mais só pra não saber Meio que a força Pra gente poder fazer o racha Eu tô pisando aqui no barro Aqui, ó Pra gente poder fazer o racha Então, rapaziada Vão lá no canal do Guilherme Bello Lá Que vai estar o look na descrição Então vocês vão ver o vídeo Dos meus primos andando Ele já vai indo Andar Mas vocês vão filmar Vão ver tudo lá no canal dele Deixou? Rapaziada A gente andou aqui na moto Do Guilherme Agora a gente vai Vou perguntar pros meus primos O que que eles acham Desse Desse mega racha, rapaziada E aí Aproveitando que a gente tá aqui A gente tá aqui meio escondido Um pouco longe dele Ele tá ali, ó Gravando O canal dele Quem não segue lá Vai lá Guilherme Ribeiro O que que você acha Desses rachas que a gente vai fazer Vamos fazer a colocação? Vai Fanzeira Today Fãzinho O que que você acha? Qual que leva? Não, ó Só pra Todo mundo sabe Entre a Today e a Fan dele Entre a Today e a Fan Eu fico na dúvida Porque A Today do Fabiano Parece que ela anda bastante Mas também Pode ser que a gente esteja enganado Por causa do escape dele ser aberto A gente escuta aquele barulhão Acho que o motor tá andando muito Verdade Tem isso também Pode ser Pode ser aberto É aquela letra do escape original E a mesma coisa eu digo Da minha também, né rapaziada Pode ser também Agora Salve Salve aí, ó Gravando pro canal dele lá Canalzinho Guilherme Ribeiro, hein Agora A sua Que é corrente de comando Todo mundo sabe Corrente de comando Anda mágica valetada É Todo mundo sabe Sai aí Quase houve o atropelamento Quase houve o atropelamento Continua Não é que não sabia dar Vem atropelar a gente Quer atropelar a equipe, rapaziada? Ia vir em cima nosso Foi de propósito Foi de propósito, né? Não, ele perdeu o controle Ô, eu tô querendo atropelar o nóis, carai? Não atropelei nada, rapaziada Fomos gravar com o nosso amigo E fomos atropelados É, fala aí Cê viu? Fui terceiro aqui Pegou quantos? Mas também Ele nem viu Ah, acho que uns 60 Pegou Pegou E aí? Então, a corrente de comando Já é Já Por certo Ela já anda mais Com a valetada Por isso que é mais novo, né? O motor parou de fazer valetada Porque a corrente de comando é melhor É Eu tô meio capito Parou da E outra O cara ali Feita com o motor novo Amaciando agora Então dá uma forcinha mais É Bem ajustado Mas ela ali Eu vou Vou dar uma reguladinha no cobrador pra ele Que ele pediu pra mim mexer Vou dar uma reguladinha igual que vocês Eu não despego um pouquinho mais de força Aham E aí? Que que cê acha? Mano Você que tem um ato do day Sabe como é que é o bagulho? Tipo, os caras tão aprendendo agora Então eu acho que de pilotos Mais indo se eu jogar um wheeler de piloto É Ele vai aí levar, mano Que depende muito do piloto E do lugar que a gente tiver Mas Eu acho que Como ganhar Ganhar de tudo As motos Vai ser a do wheeler Porque tipo Quando a gente já tentou tirar a racha Do wheeler De tudo aí Versus fã A fã sempre ganha Meu, mas ato do day também é muito forte, mano Porque É de pinhão 15 E a today sua Acho que é pinhão 14 Isso? 14 É Andou lado a lado com a minha, rapaziada Eu não sei se eu colocar um pinhão 14 ali na minha Vai andar lado a lado Mas a today dele é forte pra caramba Isso Vocês vão ver A gente pode também até fazer uma racha, né mano? Today versus a minha fã Ótimo A gente só quer saber qual que é mais forte E zoeira também, mano Porque é só uma zoeira que a gente quer, entendeu? Eu falei Nada de Então, rapaziada Como vocês viram Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se você gostou Deixa muito seu like aí, rapaziada Que motiva a gente pra fazer vídeo pra vocês É like, certo? E a gente aqui, rapaziada Então, como vocês viram Se aquele vídeo anterior Bater os 800 likes A gente vai fazer esse grande racha Aqui no canal Fechou? Então Valeu, mais um abraço E até o próximo vídeo Falou e fui! E até o próximo vídeo